Eu gostaria de começar falando que eu estou vendo vários alunos aqui de diferentes cursos que estão tomando muitas anotações e balançando assim com a cabeça, realmente escrevendo e anotando o que os professores estão dizendo. Tem muitos judeus aqui nessa sala e tudo que a gente queria poder estar fazendo agora é estar sentado anotando, mas o que a gente estava fazendo agora é recebendo notificações. Ataque do Hamas em Áscala, em Chambromo. Agora, durante a palestra, a gente descobriu que a nossa colega judia aqui do Rio de Janeiro, que foi morar em Jair, a Bruna foi encontrada morta. Ela estava na festa que o Hamas invadiu, que o Hamas entrou sequestrando, matando, estuprando mulheres judias, colegas conhecidas. E eu te peço, por favor, que nesse momento, que é tão difícil para a gente, você possa escutar o que uma judia tem para falar. A gente está te pedindo esse lugar. Eu sou judia também, eu entendo a sua dor, mas essa é uma discussão acadêmica. Eu te peço para fazer uma pergunta. Eu vou contar um minuto, a gente tem um grupo aqui que muitos de nós estão concordando e todos aqui, a maioria, eu sei que você também é de dia, respeito você enquanto de dia, mas todos os judeus aqui não concordam e não se sentem representados pelo, todos eu não sei, mas eu quero dizer que 95% não estão se sentindo representados pelo Michel Guerma. Não estão. Nós não nos sentimos representados. Ele não está aqui representando ninguém, ele está aqui como professor elucidando e entendendo. Olha só, olha só. Você vai fazer uma pergunta? Olha, eu não estou gritando com você. Você vai fazer uma pergunta? Não. Eu vou fazer uma pergunta. Próximo. Você não vai me deixar eu fazer minha pergunta, infelizmente. Eu tenho uma pergunta. Eu teria uma pergunta. Continua, continua. Desculpa. Bom, você vai fazer uma pergunta? Faça então. Eu não estou entendendo, é por isso que você está gritando. Faça a pergunta. Bom, a minha pergunta é a seguinte. Por que que especialmente nesse momento de tanta dor, tanta dor, agora eu estou gritando porque é realmente, é dor física, é dor física, é açúcar. Faça a pergunta. Por que que o professor, que agora já não está mais aqui, que está aplicando prova, disse que repudiar o que o Hamas está fazendo é o mínimo, é o mínimo. Mas por que que é uma resposta? Por que que isso é uma resposta, não um ataque? Isso é um ataque. Você está falando de polarização? Não, peraí, peraí, peraí. A gente não vai fazer essa discussão dessa forma, ou a gente simplesmente vai cancelar o resto da discussão. Vocês vão fazer perguntas ou eu vou cancelar a discussão agora. Não é um debate político. Vocês não vão se manifestar politicamente. Por que que os palestinos nunca vão fazer perguntas ou eu vou encerrar a discussão? Porque os palestinos nunca tentaram nenhum acordo que ofereceu terra. Sua fala acabou. Sua fala acabou. Sua fala acabou. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Infelizmente. Isso é um absurdo. Isso é um debate. Isso é um ataque. É um ataque aos sionistas. É um ataque aos sionistas dessa universidade. E eles são muito presenciais. Ninguém aqui vai ficar calado por bandeira palestina. Não vai. Não vamos. Boa tarde. Queria saudar a mesa. É uma pergunta muito objetiva. A pergunta é colocando. A Ruma Lightwatch e a Amnistia Internacional classificam o governo de Israel e o Estado de Israel como um Estado de Apartheid. É essencial nós pensarmos na descolonização de Israel, da Palestina, para a paz. Então, por isso, nós perguntamos à mesa. Como nós podemos começar esse debate e como podemos fazer essa descolonização? Obrigada, mesa. Mais alguma pergunta? A gente não está te ouvindo, fala. Entendendo a sua pergunta. Passa de volta, fala, você. Eu tenho uma pergunta mais técnica. Eu acho que eu ficava em saber. Eu estou falando de um story. Não, eu não quero saber. Se você quiser me conversar lá fora, conversa, mas vai embora. Cinco minutos atrás. Não, eu não quero saber. Não quero saber. Agora eu não quero saber. Eu estou realmente escrevendo e anotando o que as pessoas estão dizendo. Tem muitos judeus aqui nessa sala. E tudo o que a gente queria poder estar fazendo agora é que está sendo nada noção. Mas o que a gente está fazendo agora é que eu estou dando notificações. Não, eu não estou estranhada. Ataque do ramado. Eu acho que eu enxanguei ela. A Bíblia nem cortou com a minha. Eu acho que eu estou fazendo agora.